Seu Madruga está trocando uma lâmpada no pátio. Pronto, Chaves. Já troquei a lâmpada que você quebrou com a vassoura. Agora, por favor, torne a quebrá-la. Não sei se vai dar, né? Não, 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 não. Seu Madruga dá um cascudo no Chaves. Só não te dou outra, por quê? E vê se não quebra outra vez, hein? E saia daí! Ele olha para Chiquinha, que está deitada no chão recortando fotos. O que está fazendo, filhota? Está recortando o retrato meu? Sim, eu vou pregar ele no meu caderno. Vai colar no seu caderno? Sim, é que na escola me mandaram fazer um trabalho sobre a desnutrição. Não vai me perder a tesoura. Não, papai, não. Seu Madruga vai para casa e Kiko chega com uma bexiga. Chiquinha! Eu! Chiquinha, veja só que linda bexiga. E não te empresto. Grande coisa, eu nem queria mesmo. Grande porcaria, eu nem gosto de bexiga. Mentirosa. Está morrendo de inveja. Chiquinha corta o cordão e a bexiga voa. Mamãe! Espera aí, eu vou contar tudo para minha mãe. Ah, agora vai botar a culpa em mim, é? Você passou na frente quando eu estava cortando com a tesoura. Ah, é sempre assim. Me jogam a culpa de tudo. Chaves volta ao pátio, equilibrando uma vassoura. Olha para cima e a vassoura cai. O que aconteceu, Chaves? Olha, uma bexiga. Enroscou! De quem é, hein? Era do... É minha. Sabe, eu estava brincando com ela e me escapou da mão e se enroscou ali. Olha, escuta, Chaves. Olha, olha. Se você pegar aquela bexiga para mim, eu te dou o resto de torta de nata que me sobrou no recreio. Zaz! 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 Então, eu pego... Eu pego... E daí... Então, eu... Eu como... E... E... Zaz! Chaves pula tentando alcançar a bexiga. Mas eu não alcanço com as mãos. Ai, Chaves. Por que não usa a cabeça? Não vai dar. Francamente. Francamente. Eu digo para usar a cabeça para pensar. Ah. Ah. O que foi que meu pai fez quando trocou a lâmpada? Ele trepou no barril. Pois então, faça a mesma coisa. Sim. Mas onde eu consigo outra lâmpada? Chaves! Tonto! Traga o barril para cá. Para poder pegar a bexiga, você trepa no barril e... Seu barriga chega de surpresa e Chaves... Toma o barril no pé dele. Só podia ser o Chaves de novo! Será que toda vez que eu venho aqui no cortiço... Você tem que me receber com uma pancada ou com um objeto contundente? Eu nunca bati no senhor com isso. Não? E o que é isso? Seu retrato. O quê? O que disse? Nada, nada. Isso. Para que os dois fiquem sabendo, é um objeto contundente. Ah. É, é, é. Seu pai está em casa? Kiko, chega. Veio cobrar o aluguel? Sim. Não está? Não. Não, 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 não. Filhinha, eu estou sim. Papai, ele veio cobrar o aluguel. Tudo bem, Chiquinha. Já reservei o dinheiro do aluguel, porque agora estou trabalhando. Ah, sim. Mas eu lhe aviso uma coisa. Se não me pagaram o aluguel hoje, eu lhe ponho no meio da rua, porque eu não estou... O senhor disse que tem o dinheiro do aluguel? Sim, senhor. E fruto do meu trabalho? Eu não posso crer. Eu acho que vou desmaiar. Não, vai quebrar o piso. Tinha que ser o Chaves mesmo. Sendo o senhor Barriga o dono do cortiço, não vai ser tonto de cair no chão sabendo o que pode acontecer. Digo, 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 além disso, além disso, você nunca tinha visto um gordo como o senhor Barriga? De graça, não. O quê? Olha, olha, olha aqui, senhor Barriga, por favor, eu lhe suplico, por favor. Olha, vamos entrar que eu acerto o aluguel. Quero entrar. Eles vão para a casa do seu Madruga. Chaves. Chaves, depressa, traga o objeto contundente para cá. Chaves. Ah, esse? Chaves, Chaves, o que está fazendo com esse barril? Não é barril, seu tonto. É objeto com teus dentes. Não é mesmo, Chiquinha? Ai, Chaves, é objeto contundente. Quando vai aprender a pronunciar bem? Puxa. Bom, é isso aí que a Chiquinha disse aí, é isso aí. Sim, mas do que você está brincando? Não estou brincando de nada. Eu vou encostar o barril ali na parede. Chaves, tonto, penão, 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 penão. Do que você está brincando? Eu vou encostar o barril ali na parede. Chaves, por favor, não, não, penão, penão. E daí eu vou pegar o... Chaves, tonto. E daí eu vou... Chaves. Chaves. Tonto. Chaves. Tonto. Não. Chaves, não diga nada não, tontão. Por que me interrompe quando estou falando? E por que fala quando estou interrompendo? Então... Chaves, Chaves, eu vou te contar. Não é bom você ficar andando por aí com a Chiquinha. Olha, olha, ele está dizendo isso porque... Porque quer roubar o sanduíche que eu vou te dar. Toma, toma. Pois fique sabendo que eu não gosto de sanduíche. Kiko joga o sanduíche no chão. Agora sim eu te arrebento, Kiko. Calma, Chavinho. Chavinho, calma. Chavinho, foi sem querer. Chavinho, foi sem querer. Não. Chaves vai dar uma vassourada no Kiko e acerta o seu barriga. Tinha que ser o Chaves mesmo. Seu Madruga arranca a vassoura do Chaves e acerta o seu barriga. Desculpa, desculpa. E agora o que foi? Queria me bater com vassoura, mamãe. É. Não, 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 dona Florinda. Por favor, de seu marco, posso descarado. Não, 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 pera. O que é que este barril está fazendo aqui? Veio cobrar o aluguel. Filhinha, por favor. A vizinha está falando do barril sem óculos. Olha aqui, olha aqui. É melhor não dizer nada. Dona Florinda, posso ir à sua casa receber o aluguel? Mas é claro, seu barriga. E assim poderemos evitar a companhia dessa gentalha. Seu Madruga, furioso, acaba tropeçando no barril. Não, 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 não. Ele vai para casa mancando. Chaves, Chaves, depressa, depressa. Traga o barril para cá, anda depressa. Sim. Assim, enquanto você sobe, eu fico vigiando para que o Kiko não venha. Vamos, rápido, rápido. Por que você não quer que o Kiko venha? Por, por... Porque o Kiko é um menino muito ruim. E se quando você tiver subido, ele te empurra e aí você cai. Ah, é. Rápido. Chaves entra no barril. Não alcanço. Ai, Chaves, você é burro de nascimento e de batismo. Mas eu não sei. Eu não sei. Você vai querer alcançar a bexiga assim? Então como? Ao contrário. Agora, ele coloca a cabeça dentro do barril. Chaves, não, não. Eu não disse você ao contrário. Eu disse ao contrário o barril. Para que você possa se levar no barril e alcançar a bexiga? Ah, sim. Minha bexiga? Por que está querendo roubar minha bexiga, Chaves? Eu? Kiko dá um soco no Chaves. É o que você merece. Agora sim eu te arrebento, Kiko. Não, Chaves. Chavinho. Não, Chavinho. Não, não. E Chaves acerta o seu barril. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E agora o que houve? Papai, levanta o barril. Levanta o barril. Ah, sim, sim. Seu Madruga levanta seu barriga. Levanta. Isso. Pronto. Toma, toma aqui. Isso. O que vocês fizeram? Nada, papai. Nós não fizemos nada, nada, nada. Pergunta para ele. O que lhe aconteceu, senhor? E a você, o que importa? Olha, senhor, eu, eu... Ora, cala essa boca. É melhor eu ir cobrar os outros aluguéis. Ai, papai, eu pedi para o senhor levantar o barril, poxa. Pois era, o que eu estava tentando fazer? Ah, Chiquinha estava falando do outro barril. Claro. Do bom. E por que vocês não disseram antes? Esse, papai, é para o senhor pegar a minha bexiga que está lá em cima, olha. Ah, sim, e para que todo esse carnaval, poxa, tanto barulho por uma bexiga? Poxa vida. Seu Madruga sobe no barril. Coitado do seu barriga. Pobre do gorducho. Ele pega a bexiga. Desce do barril. Pronto. E dá de cara com a dona Florinda. Muito bem. Meus parabéns. Ora, vizinha, não era para tanto, porque subindo no barril, qualquer um faria. Ah, sim. Qualquer um conseguiria. Ela dá um tapa nele. Vamos, Kiko. Não se junte a essa gentalha. Kiko pega a bexiga. Desce, seu Madruga. Gentalha, gentalha. Seu Madruga fica furioso. Chiquinha procura sua tesoura pelo pátio. Chaves, onde você enfiou minha tesoura, Chaves? O meu pai vai me dar uma bronca se eu perder ela. Kiko chega com sua bexiga. Hoje você botou minha tesoura. Chiquinha, Chiquinha. Eu. Veja só que beleza de bexiga. E não te emprestou. Seu Madruga chega com uma bexiga. Papai! Calma, filhinha. Para que não sinta inveja desse bochechudo horroroso. E só não te dama por... Por quê? Porque vai chamar sua mãe. Obrigada, obrigada. Me dá um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Obrigada, papai. Obrigada, obrigada. Um beijinho, um beijinho. Agora você sobrou porque a minha é mais grandona e muito mais bonita que a sua. Pois fique sabendo que a minha é mais maior zona. Vai ver só qual é a mais maior e mais bonita. Olha, Chaves, qual bexiga está mais cheia? Seu barriga chega. É do senhor barriga. Oi, Chaves. Nós estamos falando de bexigas. O senhor barriga não é uma bexiga. Verdade? Claro, Chaves. Além do mais, quer saber de uma coisa? Eu prefiro ser como sou e não como você. Que em lugar de um cinto usa um anel. Sabe, o senhor também pode usar um anel em lugar de um cinto, senhor barriga. Eu? Sim, o anel rodoviário. Não ficou bravo? Por quê? Por que ficar bravo logo no dia de hoje? Que o seu pai, pela primeira vez na vida, me paga o aluguel em dia. E depois eu diria até que estou contente. Claro. Porque barriga cheia, coração contente. Hum, não seja tonto, Kiko. O senhor barriga é chamado de barriga porque é o sobrenome dele. É mesmo? Não é? Perfeitamente, Chaves. Você estava achando que é só por causa da pança. É claro que não. Não, Chaves, não. Esperem aqui que eu vou cobrar os outros aluguéis. A gente sempre espera, não se preocupe. Balufo. Ai, Chaves, você ainda não disse qual das duas bexigas está mais cheia. A do que com a minha. A minha, a minha. Não, não, não. A minha está mais sobrada, olha. Eu decido, eu. Diga então. Eu decido. Esta. Chaves aponta com a tesoura na mão e fura a bexiga da Chiquinha. Então, Chavinho, qual você disse que estava mais cheia? O que foi, filhinha? O que te fizeram? O que foi? Calma, calma, calma. O Chaves aqui estourou a minha bexiga. Tinha que ser o Chaves mesmo. Não vai bater nele? Não, filhinha, não é pra tanto. Filhinha, filhinha, por favor. Só por causa de uma bexiga. Calma, calma, filhinha. Espera. Sem choro. Calma, calma. Calma, calma, calma. Isso. Quieta, filhinha. Sem manha, por favor. Quieta. Fica calma. Pronto, pronto. Chega, chega. Isso, assim, assim. Isso. Isso, pronto, pronto. Olha, filhinha, pra ver quantas bexigas dá pra comprar com esse dinheiro. Obrigada, papaizinho lindo, que eu adoro. Ai, papaizinho lindo, que bom. Chiquinha sai contente. Que boa ideia. Com licença, Chavinho. Chaves, me dá licença de usar sua tesoura um pouquinho? Obrigado. Kiko, fura sua própria bexiga. Prontinho. Obrigado, Chaves. Mamãe. Seu Madruga tira a tesoura do Chaves. Mamãe. Mas o que foi? O que foi? Veja, mamãe. Estourou minha bexiga com a tesoura. Não é verdade, vizinha, sabe? Eu fui testemunhar. E ele gesticula com a tesoura na mão. Toma, Chaves, toma. Seu sem-vergonha. Dona Florinda, dá um tapa nele. Tome, Kiko. Compre as bexigas que quiser. Obrigado, mamãezinha. Formosura de mamãe. E o senhor? O senhor, da próxima vez, vai estourar as bexigas da sua avó. Vejam só. Vejam só. Seu Madruga. O senhor quer a tesoura emprestada para estourar as bexigas da sua avó ou não? Tinha que ser o Chaves mesmo. Seu Madruga dá um cascudo no Chaves. Só não te dou outra porque... Chaves entra no barril. Kiko e Chiquinha voltam com várias bexigas. Olha aqui, olha aqui. As minhas são muito mais bonitas. As que eu tenho são muito, muito mais bonitas. Sim, mas as minhas são muitíssimo mais maiores. Não é verdade. Parece a sua cara bochechuda. As minhas são mais enormes, tá bom? Você está despeitada. Eu nem te ligo. Chaves levanta do barril e fura uma das bexigas do Kiko. Kiko pensa que foi a Chiquinha. Então ele fura uma bexiga da Chiquinha. Ah, me diga, me diga, por que eu sou invejosa, hein? Sua cara de cuica. Cuica. É. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu e quem manda na minha boca sou eu. Invejosa eu. Chaves se levanta e fura uma das bexigas da Chiquinha. E ela pensa que foi o Kiko. Ainda tem até o troquinho. Aqui tem um... Então ela fura a bexiga do Kiko. Ah, que tal? Que tal, pamonha? Que tal? Eu já esperava. Que mais se pode esperar da gentalha? Cala a boca, vai. Cala a boca já... De novo, Chaves se levanta do barril e fura a última bexiga do Kiko. Seu barriga vem chegando. Também o negócio de brincar com bexiga? Olá, Chaves se levanta e espeta a barriga dele. Seu barriga vai embora. Lero, 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 lero. Eu tenho uma bexiga e você não tem nada. Chiquinha, você não sabe onde está a tesoura? Não. E ao se levantar, Chaves fura a última bexiga da Chiquinha sem querer. Lero, lero. A Chiquinha também não tem mais bexiga. Amarelinhas e balões. Kiko sai de sua casa e vê Chaves no pátio, brincando de pular amarelinha. Kiko, 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 quer brincar de amarelinha comigo? Puxa vida, Chaves, agora eu não posso. É que minha mãe mandou eu comprar mais café. É, é que o professor Girafales está aí e ela não quer que ele vá embora. Sabe como é? Ah, e aproveito para comprar um balão para mim. Kiko vai embora. O professor e Dona Florinda saem da casa dela. Não tem jeito de ter acabado a água da caixa. Nada, nada. Não se preocupe, por favor, Dona Florinda. Agora mesmo eu lavo tudo isso no tanque. Mas é isso que me deixa sem jeito? O senhor vai lavar a louça. Não, 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 não. A senhora vai fazer um cafezinho e num instantinho a xícara... Dona Florinda entra e Chaves derruba uma xícara que o professor Girafales ia lavar. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sim. O professor coloca as outras xícaras no chão. É, vê se vai brincar para lá, hã? Sim. Chaves pisa em uma delas. Outra, hã? Vai, vai, vai brincar para lá. Agora Chaves quebra mais xícaras. Olha, ainda sobrou este aqui. Por que não quebra também? Vou ver se eu consigo. E quebra a última. E por que chora? Porque me assustou com seus gritos. Por causa dos gritos. Você não usa calças? Claro que eu uso calças. Então por que chora? Eu vou tirar a calça para chorar. Olha, vai, vai, vai brincar para lá. Sim, Chavinho. Olha só para isso. Dona Clotilde chega. O que aconteceu, professor? Ah, Dona Clotilde acabou a água em casa de Dona Florinda... e eu me ofereci para lavar a louça aqui fora. Mas veja o que o Chaves fez. Que barbaridade nossa. Não quer que eu lhe empreste umas xícaras e alguns pires que eu tenho a mais? Dona Clotilde, eu fico sem jeito, francamente. Ah, e por favor, os seres humanos devem sempre fazer favores uns para os outros, profe. Bom, então, muito obrigado. Entre, pode entrar. Pegue tudo que precisa. O professor entra na casa de Dona Clotilde, enquanto o Kiko chega com o café e uma bexiga. Ele se exibe para Chaves. Veja, Chaves, eu tenho um balão e não te prestou. Mas também eu nem queria porque eu estou jogando amarelinha e prefiro brincar de amarelinha do que com balões, porque é mais divertido amarelinha que balões, mas a Dona Clotilde disse que os seres humanos devem fazer favores uns para os outros e é por isso que eu o aceito. Obrigado. Não! Você tem que me emprestar porque os seres humanos têm que fazer favores uns para os outros. Quem disse isso? Foi a Bruxa do 71. Eu sei. Kiko vai até a porta de Dona Clotilde. Escuta, a senhora... Credo! O que é? A Bruxa do 71 é parecida com o professor Girapoles. O que disse, Kiko? Até a voz dele em golsinha. Kiko! Ui, até o tamanho de trilho de trem em pé. Não seja besta, Kiko. Não é a Bruxa do 71. É o professor Girapoles. Vocês podem me dizer do que estou falando? Kiko se assusta e solta a mexiga que sai voando. Ai, a Bruxa! O que é? Não ligue para isso, Dona Clotilde. Esses meninos... Com licença. Fique à vontade. Você viu só que... Somente agora, Kiko percebe que está sem sua bexiga. Jovens! O que? Você viu? Eu me distraí e a Bruxa do 71 fez meu balão desaparecer. Que balão? Kiko! O café! Não! O verde! O café que mandei comprar tesouro. Por isso eu digo que é café. Kiko vai para sua casa. Um tempo depois... É a sua vez, Chavinho. Chavinho, anda, começa logo. Agora eu vou te mostrar como é que se brinca disso. Quer ver? Chaves e Chiquinha brincam de pular a amarelinha. Uma vez, ó. Está vendo? Você perdeu, perdeu. Não, não. É que... É que... É que... É que riscaram aqui tudo errado no chão. Você que riscou. Ah, é? Bom, mas... É que... É que do jeito que eu jogo, pode pisar na linha. Ah, sei. Desde que inventaram os tontos, acabaram-se os pretextos. Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou jogar. Agora você vai ver como é que se joga. Isso, aí está bom. Pisou, pisou. Você perdeu, porque você pisou na linha. Pisou, senhor. Eu dei muito bem. Não adianta você querer me enganar que eu sou... Dona Clotilde e o professor Girafales chegam no pátio. Silêncio! Que gritaria é essa aqui? Não sabem como lhe agradeço, professor. Muito obrigada. Não tem nada do que agradecer, Dona Clotilde. Foi um prazer. Muito obrigada. Com sua lista. Até logo, Dona Clotilde. Dona Clotilde entra em casa. Professor. Escuta. Se eu fosse assim, eu não ficava perto da bruxa do 71. E se ela faz uma bruxaria e transforma o senhor num cachorro São Bernardo? Olha, se que em primeiro lugar, a senhorita Clotilde não é nenhuma bruxa. E em segundo lugar, se eu a ajudei com a cesta, é porque devemos fazer favores ao nosso semelhante. Sim. E o professor Girafales é muito semelhante à bruxa. O que você disse, Chaves? Bom... O que estou dizendo é que sempre devemos fazer favores a todo mundo. A todo mundo? Claro. E não acaba nunca? Ai, Chaves, Chaves, como você é burro! Escuta, Chavinho, você é burro de nascença ou já nasceu assim? E por quê? Porque você não entende nada do que os outros dizem. É que ninguém tem paciência comigo. Ninguém tem paciência. Olha, eu vou explicar de novo. Prestem atenção. O que eu estou dizendo é que temos que fazer favores a todas as pessoas em geral. Só pessoas em geral. Nunca as da arquibancada. Você entendeu bem, não é mesmo, Chiquinha? Bem, pode ser que sim ou que não. Mas o mais provável é quem sabe. Olhem, deixem que eu explique desde o princípio. Sim. Claro, eu sou professor e é a minha obrigação. Claro. Vejam bem. O que eu estou dizendo é que todos nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitem. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde, que são, para falar a verdade, anciã. Dona Clotilde ouve tudo. Quem é uma anciã? Sem falar da senhora? Chiquinha! Vá para casa! Sim, sim, professor Gil, lindo, meu amor. Chiquinha sai correndo. Se eu fosse a mãe desta menina, e quanto à história de anciã, querido professor, vou fazer uma confissão. Fique sabendo que para meu último bolo de aniversário, eu comprei apenas 40 velhinhas. O dinheiro não deu para comprar o resto? Tinha que ser o Chaves de novo. Por que se mete no que não é da sua conta? É que ninguém tem paciência comigo. Está vendo, professor? Está vendo? Com licença. Fique à vontade. Dona Clotilde vai embora nervosa. Escute, Chaves, e nunca se esqueça disso que eu vou lhe dizer. Depois dos 40, cada ano de mulher tem 60 meses. É por isso que ficam tão velhas. Sim. Como a Dona Florinda. Isso. O professor vai para a casa de Dona Florinda. No pátio, Chaves brinca sozinho de pular a amarelinha. Kiko chega segurando uma bexiga. Kiko, me empresta seu balão? Sim. Eu também nem queria que... Você disse que sim? Sim, Chaves. Sim, porque devemos fazer favores aos outros. Não. Não porque você vai sair por aí dizendo que eu sou o pidão, que fica todo o tempo pedindo coisas emprestadas. E eu vou avisando que eu não sou nenhum pidão. E se você chamar de pidão, eu arrebento isso aí que você chama de cara. Oh, então se você não quer o balão... Eu quero, eu quero. Então pega. Mas não vai me chamar de pidão? Não, Chaves. Você promete? Sim, Chavinho. Sério? Uhum. Palavra de homem? Aham. Posso acreditar... Ai, cole-se, cole-se, cole-se. Você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Fala de uma vez se vai querer o balão, sim ou não. Sim. Chaves pega a bexiga. Mas esse não vai soltar ele, hein? Não. Dona Florinda chega trazendo uma cesta de compras. Como você se comportou, hein? Muito bem, mamãe. Sou um menino bonzinho que ajuda a gente talhar. Ah, que beleza, tesouro. Dona Florinda, eu ajudo a senhora com a cesta. Chaves vai pegar a cesta e solta a bexiga que... Desculpa, mamãe. Ah, que beleza, mamãe. Então Kiko encosta no muro e chora. Ah, foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Mas você sempre acaba agindo igualzinho o Kiko. Desculpa, tesouro. Eu disse Kiko, mas eu quis dizer besta. Não, não, tesouro. Mãe, calada, você se sai melhor. Olha, tesouro, compre outro balão pra você, tá bem? Kiko, sai. Obrigado, mãe. Mas foi mesmo sem querer querendo porque eu queria ajudar a senhora a levar a cesta. Porque o professor Girafales disse que temos que fazer favores para as senhoras velhas como a senhora. O professor Girafales disse isso? Sim, e que cada ano da senhora tem 60 meses. Dona Florinda fica muito decepcionada. Ela pega a cesta das mãos de Chaves e vai para sua casa de cabeça baixa. Um tempo depois, Kiko chega no pátio carregando várias bexigas. Ele se aproxima do barril e se exibe para Chaves. Chaves, eu te trouxe um balão. Pra você ver como eu sou um menino bonzinho que ajuda os outros. Não é verdade. Porque se você fosse um menino bonzinho, me daria a metade. A metade? Sim. Tá bom, segura aqui. Kiko dá as bexigas para Chaves e fica com uma. Metade? Ele estoura essa bexiga e dá um pedaço dela para Chaves. Ah, pra eu tô... Mais ou menos, hein? Toma a metade pra você. E metade pra mim. O Chaves agora me ensina como é que se brinca com metade de um balão? Como você vê, Kiko, quando eu digo a metade, quero dizer que é um balão pra você e um balão pra mim. Um balão pra você e um balão pra mim. E assim substantivamente. Ah, bom. Então assim sim. Então vamos ver aqui. Espera um pouquinho. Vamos ver como é que voou. Chaves coloca a bexiga no chão e ela sai voando. Vem dois. Dois. Não, espera. Olha um pouquinho. Esse aqui é um. Certeza? Pois olha ali, ó. Então está bem. Agora Chaves coloca outra bexiga, que também sai voando. Dois. Dois. Isso. Pera, 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 pera. Esse é o primeiro balão. Olha, presta atenção. Não vai querer me enganar não, tá? Um. Chaves coloca a bexiga no chão, mas consegue pegá-la no ar. Um. 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 Kiko começa a ficar nervoso. É por isso? É por isso? Olha, por que você não amarra um tijolo para o balão não ir embora? Isso, 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 isso. Chaves vai pegar o tijolo e solta a bexiga. Mas Kiko consegue pegá-la no ar. Chaves pega a bexiga e deixa o tijolo cair no pé do Kiko. Kiko encosta na parede e chora. Foi sem querer querendo, porque o tijolo caiu para baixo. Oi, Chaves, como você é besta. O tijolo caiu para baixo. Claro! Onde já se viu alguma coisa caindo para cima? Olha. Viu? Os balões caem para cima. E também você disse que ia dividir comigo e ainda falta me dar esse outro aí. Claro que eu vou te dar outro. Segura aqui um pouquinho. E muito bem dado. Kiko dá um chaves. Diz que vai me fazer um favor e acaba me batendo. Mas é claro que sim. E me devolve meus balões, anda. Toma essas porcarias de balões, toma. Chaves joga as bexigas para Kiko e elas saem voando. Kiko encosta na parede e chora. No pátio, Kiko e Chiquinha brincam de pular a amarelinha. Perdeu! Perdi! Perdi nada! Eu não pisei nada, Kiko! Não pisou na linha? Não, pisei na linha! E agora nem quero brincar mais, porque não gosto do que dou feita aí da minha desconfiança. Chiquinha sai. Oh, sai daí, pitadinha! O professor Girafales chega e Kiko pisa no pé dele. Kiko sai e o professor Girafales fica mancando. Dona Clotilde chega Professor Girafales? Na sua idade brincando de amarelinha? Nem estou brincando de amarelinha Nem tenho tanta idade como certa pessoa Cujo nome não quero dizer, mas que estou vendo agora mesmo Se está se referindo a mim Já lhe disse que apenas acabo de passar pelos 40 Do segundo tempo Olha aqui, professor Se eu fosse Dona Florinda Colocaria veneno em seu café Se a senhora fosse Dona Florinda Eu tomaria esse café Com licença Dona Clotilde vai nervosa para sua casa Kiko chega com uma bexiga nova Professor, me desculpe pelo pisão que eu lhe dei Ao se virar, o professor encosta o charuto aceso na bexiga E ela estoura Mamãe Mamãe Dona Florinda chega O que houve, tesouro? Mãezinha Ele estourou meu balão com o charuto Não se preocupe, tesouro Vou lhe dar dinheiro para comprar quantos balões você quiser Kiko pega o dinheiro e sai Dona Florinda Cale-se, por favor Além de me ofender, me chamando de velha Ainda faz isso com o meu filho Ora, mas eu... Lhe suplico de todo o meu coração Que não volte a aparecer na minha frente Nos dias que lhe restarem de vida Dona Florinda deixa sua cesta de compras no chão E vai para sua casa Por favor O professor fica muito triste E sai mancando em cima da marcação da amarelinha Pisou na linha, pisou na linha Pisou na linha Vamos Mas pisou só um pouquinho assim, assim, assim Não foi? Chaves Você não viu por aí algum cachorro Que possa vir sujar as minhas calças Quero que um cachorro venha sujar suas calças? É claro que não Então o quê? Era só o que me faltava Professor Girafales Quer que eu pegue um cachorro para o senhor lá na rua? Chaves Talvez você não seja o campeão mundial dos tontos Mas está fazendo tudo por merecer Tudo bem Tudo bem O professor vai embora mancando Chaves pega a cesta de Dona Florinda E a coloca num canto Para continuar brincando de amarelinha Chaves brinca sozinho Ele joga o papelzinho para fora da amarelinha Então ele disfarça Olha para todos os lados Checando se há alguém por perto Então ele empurra com o pé o papelzinho para dentro da amarelinha Kiko chega trazendo muitas bexigas Pois fique sabendo que eu não quero brincar de balão porque eu estou pulando amarelinha Eu prefiro pular amarelinha, tá bom? Pois fique você sabendo que eu também posso pular amarelinha Pois fique você sabendo que não dá porque você vai ter que largar os balões e eles vão embora para o céu Pois fique você sabendo que não vão nada porque eu amarro eles Está pensando que eu sou algum tonto, é? Kiko amarra as bexigas na cesta de compras de Dona Florinda Pronto, para você ver que eu não sou tão besta quanto pareço Tá bom, mas eu sou o primeiro, tá? E eu sou o ciclo Então as bexigas saem voando, levando a cesta de compras Dona Florinda chega Escuta aqui tesouro Não viu se eu deixei por aqui a cesta de compras? A cesta? Sim, a cesta de compras Ela saiu voando Ah, boa viagem O tesouro e o professor Girafales Ai mamãe, eu não sei o que ele tinha, mas saiu daqui tão triste Saiu triste? Isso quer dizer que se arrependeu e quer dizer que ele vai voltar Ai eu vou me arrumar um pouquinho Dona Florinda entra em casa E o professor chega Ainda mancando Professor Girafales Dona Florinda está esperando o senhor Sim, é verdade Ela está lá dentro de casa Mas você sai daqui Porque foi você que ocasionou isso tudo Dizendo que a Dona Florinda é uma velha Que a Dona Florinda é uma velha coroca Que a Dona Florinda tem as pernas tortas Que a Dona Florinda tem as pernas de saracura Que a Dona Flor... Dona Florinda Cale-se Não quero voltar a vê-lo nunca Dona Florinda ouve tudo e vai embora O professor fica muito triste e também vai embora Coitada do professor Girafales É verdade que agora só falta que um cachorro suje as calças dele Então o professor volta sacudindo as calças Agora não falta mais nada Obrigada